Olá, raio de sol! Como você está? Você está bem? Está se cuidando? Vai tomar sua vacina? Hoje eu vim aqui falar sobre uma pessoa muito importante e muito especial. Na verdade, eu acho que eu nem tenho roupa pra falar dessa mulher. Por conta do dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu vim falar com vocês sobre o Angari Matai e o Cinturão Verde de África. Você conhece o Angari Matai? Sabia que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Não? Vem comigo que eu te conto mais um vídeo do canal Azindyari! Mas antes, aqueles recadinhos de sempre, né? Quais? Se inscreva nesse canal, ative o sininho, manda esse vídeo pra quem você acha que esse conteúdo faz sentido, dá aquele like maroto e comenta nesse vídeo pra me ajudar no engajamento. Lembrando que nós estamos na campanha dos 10 mil inscritos do canal Azindyari! Falta bem pouquinho! Se inscreve, vai! E eu quero convidar vocês pra virem conhecer o clube de membros do canal Azindyari na plataforma Apoie-se! Todo dia eu coloco um conteúdo afro-referenciado e solar exclusivo, além de happy hour, lives aulas, descontos e vários encontros entre nós. Vem que tá solar! E se você quer entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail ou entrar em contato comigo nas redes sociais, no Instagram ou no Twitter. Agora sim! Roda a vinheta! Tudo pra acender o seu som! Então, o vídeo de hoje é um vídeo curtinho pra eu falar pra vocês de uma mulher, gente! Que mulher! Wangari Matai! Algumas pessoas chamam de Wangari Matai. Acredito que tanto faz. Wangari Matai é uma bióloga que foi estudar nos Estados Unidos e na Europa e se formar. E quando ela retornou pro Quênia, ela percebeu o verde que tinha, a natureza que tinha na sua infância já havia sido destruída. E que naquele momento, a gente tá falando da década de 1970, várias famílias, comunidades e mulheres mães no Quênia estavam passando fome. Então, o que que ela pensou? Ela resolveu trabalhar o viés educativo com essa população quêniana, sobretudo mulheres mães que estavam em situação de insegurança alimentar. Ela ensinou essas mulheres primeiramente, mas a comunidade em geral, num segundo momento, a cuidar do meio ambiente e plantar os alimentos pra sua própria subsistência. Wangari Matai criou, assim, o Cinturão Verde de África, que é um movimento incrível, que plantou mais de 30 milhões de árvores no Quênia. Eu falei 30 milhões! O movimento do Cinturão Verde Africano, ele nada mais é do que um movimento educativo, que ensina as famílias africanas a cuidarem do meio ambiente e a tirar dele a subsistência. Wangari Matai é uma ativista dos direitos humanos e das causas alimentares e ela vai dizer que a pobreza é uma das faces do desmatamento. Então, o que que ela vai pensar? Pra gente conseguir preservar o meio ambiente, a gente precisa combater a pobreza. Além disso, a gente pode até conversar sobre os desertos alimentares, que é um problema que acontecia nesse momento lá no Quênia e que acontece até hoje no Brasil. O que são os desertos alimentares? São territórios em que não há acesso à comida natural próxima dessas pessoas. Nós temos muitas quebradas, muitas periferias, muitas regiões aqui no Brasil em que não é possível encontrar uma feira livre ou um hortifrute ou algum outro local em que você possa acessar comida saudável e, sobretudo, fresca. E aí, a gente corre pro ultraprocessado, não é mesmo? Então, de certa maneira, entender que quando você combate a pobreza e a desigualdade social, você tá agindo pra preservação do meio ambiente. Por quê? Porque, além de tudo, você ensina, educa uma agricultura sustentável, uma economia sustentável, o melhor trabalho ali de arado da terra, o melhor uso da água, dos recursos hídricos para a sua agricultura. Enfim, todo mundo só tem a ganhar. Mas sabe o que eu mais gosto de Wangari Matai? É que ela restaura uma visão original filosófica da região do Quênia, dos vários povos do Quênia, inclusive os kikus, por exemplo, em que existe uma sacralidade no meio ambiente. Em algumas entrevistas, inclusive na sua biografia, Wangari Matai vai trazer as lendas e os mitos filosóficos e cosmológicos quênianos para poder tentar reconectar, reestabelecer a relação positiva do homem com a natureza. E foi com ela que eu aprendi que o Monte Quênia, na verdade, para os povos do Quênia, era um grande deus. Um deus que fazia a conexão entre a terra sagrada e o céu divino. Bonito, né? E o mais interessante nessa percepção de Wangari, uma percepção educativa, é que ela vai ensinar os seus educandos ali na ecologia e na agricultura sustentável, de que precisamos ter gratidão para com a terra, assim como ensinavam os ancestrais dos quênianos. Mas sabe por que eu acho Wangari Matai uma mulher porreta? Ah, você vai dizer, porque ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2004, sendo a primeira africana e a primeira mulher negra a ganhar esse prêmio. Hum, é mesmo! Não apenas. Isso também, mas não apenas. Eu acho Wangari Matai uma mulher porreta, porque ela entendia que o imperialismo e o colonialismo dessacralizavam a natureza. Então, era muito importante fazer uma descolonização daquela população para que se restaurasse a sacralidade da terra. Nesse sentido, Wangari Matai foi uma grande ativista contra o imperialismo e a colonização de África. Inclusive, existem muitas entrevistas de Wangari em que ela vai falar sobre a colonização alimentar que o Ocidente vai impor sobre a África. Em que os africanos vão começar a se alimentar de grãos que são estrangeiros e vão abandonar grãos africanos como o sorgo e o panço, que são alimentos extremamente nutritivos e ancestrais no continente africano. Agora, se você é como eu, que não sabia o que era sorgo e põe isso, é só você botar no Google que tu vai ver. Portanto, Wangari Matai é uma mulher incrível que a escola deveria ensinar, mas não ensina. Por quê? Porque ela era alguém que criticava o imperialismo e defendia a biodiversidade africana. Ela entendia que os desertos e o desmatamento e a exploração colonial ocidental no território de África era um dos motivos para a fome, desmatamento e pobreza no continente africano. Então, como nós estamos no mês do meio ambiente, falar de Wangari Matai é muito importante. Se você não conhece Wangari Matai, conheça. Tem livro infantil, tem a própria biografia, tem vários livros da própria Wangari, traduzidos, inclusive, para o português. Existem documentários, desenhos animados, há muitos materiais para a gente chegar a essa mulher. Agora, o mais importante nessa discussão, por que Wangari Matai não é ensinada para a gente na escola? E eu quero terminar com o ensinamento de Wangari Matai, que nos diz que a natureza é um cosmo, é um bioma sagrado, e que é o colonialismo e imperialismo ocidental que vai espoliar e transformar a natureza em commodity para fins de exploração. E ela nos deixa essa grande pergunta. O que acontece com pessoas quando elas são colonizadas? Para mim, a colonização leva sempre à exploração. Não sei para vocês. Então, espero que você tenha gostado do vídeo desse canal. Se você não conhecia Wangari Matai, deixa aqui nos comentários. Se você quer que eu fale de outros nomes que a escola deveria ensinar, mas não nos ensinou, deixa nos comentários também. Envie esse vídeo para quem você acha que vai gostar de conhecer Wangari Matai. Lembrando que essa mulher é extremamente poderosa, uma ancestral que morreu em 2011, e que precisa ser lembrada por nós, tanto no continente africano, quanto aqui, nas afrodiásporas. Então, eu quero agradecer quem assistiu esse vídeo até aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal, vem para o clube de membros, Conheça o meu conteúdo e não se esqueça que você é um sol vivo e que nasceu para brilhar, tá bom? A nossa humanidade é inegociável. Um beijo, fique bem, fique vivo. Que oia, tia o não. Tchau!